Desde já uma boa tarde para todos os taipenses e todos os que gostam do carnaval das freguesias vizinhas. A nível do carnaval, estou a gostar de derivar da para ser gente nova a trabalhar, porque sempre os mesmos é muito cansativo e poucos. Agora está-se a criar uma equipa nova, com novas ideias, para que se faça um carnaval nas caldas das taipas melhor do que os anos todos passados. Temos apoio de alguns amigos, claro, isto é uma brincadeira, mas este evento ainda fica bastante puxado. E as pessoas na próxima terça-feira vão ver que isto tem os seus custos. Nós, elementos ao nome, sim senhor de graça, mas também não vamos pôr dinheiro do nosso para abrilhantar a vila das taipas. Pedi a todos os taipenses e a quem vier visitar o Arturinho, para gozar um pouco do carnaval, que traga a sua carteirinha e que nos ajude com a sua moedinha no cartaz que iremos ter e ajudar para a cera. Contribuir para a terceira, puxe a cordinha que se vai levantar a gaitinha. O enterro do Arturinho, como todos os taipenses e outros amigos de freguesias vizinhas me conhecem, com chuva ou sem chuva, o Arturinho é tirado ao rio. E o povo que gosta, sei perfeitamente que nos vai acompanhar também até ao rio para dar o fecho do Carnaval 2024. O Arturinho em grande, surpresas que nós vamos apresentar e tenho a certeza que os taipenses e povos de freguesias vizinhas vão gostar. É uma experiência totalmente nova, é uma coisa que este ano fiz questão de me juntar à organização, porque fomos vendo como o Arturinho foi mantendo sempre a tradição, mas vai fugindo à juventude, como a organização sempre foi a mesma, sempre foi o seu Paulo Magalhães a tratar das situações. Este ano eu, com o nome próprio, da Albino Teixeira e da TST, queremos apoiar também esta festividade e dar uma imagem ao Arturinho, que é para dar aquela animação de Carnaval, que ao longo do tempo tem-se apagado ligeiramente nas taipas. E pronto, nós agora queremos voltar a dar a dimensão que o Arturinho sempre teve, e o Carnaval das Taipas, por isso. Da minha presença nesta organização do Arturinho e do Carnaval das Taipas, vem com o intuito de mostrar que, pronto, dar aquela parte jovem a um evento desta dimensão, para passá-lo para o mundo digital, que é mais para trazer a juventude de volta para estes inventos. E claro, mostrar uma imagem nova do Arturinho, mostrar que ele renasceu, assim dizendo, nas taipas, e vamos lá ver se este ano tudo vai acontecer e vai ser fantástico, e esperamos que para o ano ainda seja melhor. Sim, sim, sim. Eu acredito que vai ser mais um ano excelente, com muito apoio da população das taipas e freguesias vizinhas, e pronto, mais um ano vamos estar cá na terça-feira à noite, todos nós vestidos a rigor, a mostrar a juventude que é o Carnaval, porque, na verdade, no Carnaval ninguém leva a mal, e então vamos todos os divertir e levar o Arturinho lá abaixo ao rio para fazer a festa do nosso Carnaval das Taipas. Vai haver um papo no Carnaval sem fumo branco, coisa inédita, mas na vida das taipas tudo é possível. Somos uma terra diferente de todas elas, onde tudo acontece, quando não se espera as coisas acontecem. Um Carnaval diferente, cada vez estamos a ter mais gente para apoiar-nos, e contamos com a coleção de toda a gente aqui das taipas, e pensamos sempre em crescer, cada vez mais. Um Carnaval diferente, cada vez mais.